Boa noite galera, meu nome é Serginho, eu sou de Esmila, e agora aposentado, curtindo um pouco a família. Em termos de futebol, é sempre engraçado, relembrar as infâncias, relembrar o momento que nós éramos crianças, e o sonho de tornarmos jogadores profissionais, todos nós temos história. Minha história é muito engraçada, aqui na minha região onde eu morava em Nilópolis, tinha poucos campos de futebol, e a gente, dia de sábado e domingo, jogava futebol em frente a uma igreja, onde tinha uma pracinha bem pequenininha, onde tinha um gramado no meio de bar, e as pessoas passavam para orar, para ir para a missa, e a gente naquela correria, jogando bola entre os bancos, entre a cruz, e é um momento que me marcou muito, era um futebol que era muito bem frequentado, que o local parava no final de semana, de sábado e domingo, todo mundo para jogar bola, tinha dias que tinha 8, 9 times fora de campo esperando, e essa foi uma história que me marcou muito na minha vida, no meu início de carreira de jogador profissional.